É a ultrapassagem, o Nonato prefere pelo meio, olha o Ganso, ele pega bem de canhota, deu no gol, muralha, frango! A expressão do torcedor fala por si, mas quem tem confiança em dia tem meio caminho andado! Ele ganhou o espaço! Como nem Sasha, nem Nátio tem, opa! Olha o Jair, tocou pra trás, Hulk! Gol! Gol! Tira na primeira bola o Sabino, mas a bola volta ainda, fica no pé de ganha, fica com ela ali o Léo, põe na esquerda, vem bola de fora! Gol! Gol do Ituano! O Roberto vai ser papai! E o Carlos Eduardo já dá o presente pra ele! Aos 38 minutos... Dá um escanteio pro Vasco, bola levantada, vem viajando pra dentro da área, o desvio! Passada da rede! Agora foi a vez de um escanteio levantado pelo Nenê! O desvio de cabeça que veio no quinteiro, sobrou! Na medida! Pro Raniel! Pacheco, jogada bonita do Rafael Elias, pé esquerdo, bateu pro gol! São cinco passagens pela Vila Nova do Pedro Júnior! Hum, Tony fez besteira! Vem a ponte, Luca! Bom dia, Tony! Tem jogo no homem, você perdeu uma grande chance, Tony! O Luca não! O Luca foi bem demais, o Luca foi na bola no carrinho, o Luca levantou e... Tem surpresa de ser o Broc, porque o Broc te dá a bola parada, né? Olha o goleiro que fez! Olha o Edu! Olha o Edu! Passe mais atrás, a chance do Cruzeiro! O Cruzeiro! Carimbou o Marcelo Hermes, arrisca de fora! Gol! Tentou o Marquinhos, Gabriel, depois a bola sobrou pro Marcelo Hermes, ô Maílson, ô Maílson! Tentava chegar o Gegê, Rafael Cabral, escapou, Gegê de novo, Mandaka! Gol! Fazendo um a zero! Falha do Rafael Cabral, que vinha se destacando nos últimos jogos do Cruzeiro, e o Mandaka, volante do Londrina, tava na área pra bater... Bola cavada pro Rafa Silva, e... Breno falhou, se chocou, ó o gol! Faltou comunicação, a falha seria do Breno, se faltou a manha do Vila Sante, que não é... De pé direito na bola, faz levantamento no segundo palco, Oslis que saiu, mas saiu mal, ó o gol do Vila! Gol! O levantamento do Arturo Rezende, Oslis que foi mal demais, o Matheus Morsini foi mais alto que o Gerson, e cabeceou pro fundo do gol, pata quadra do Oslis que... A gente é da equipe da Ponte Preta na próxima rodada, né? Olha, vacilo do Frigieri, na frente do atacante, tem a chance do... Deve estar grávida, e agora ele ganha um presente do Frigieri, ó... O Frigieri vacilou na frente do... Agora o jogo, 12 minutos, lateral já cobrado, joga na altura da primeira... O goleirão entregou lá dentro! Vida no Vasco, de novo pra você, meu goleiro! Erro na saída do Botafogo, Marlon Freitas, chuta pro gol! Gol! Coloca o Dragão na frente, um frangado! Marlon Freitas, aceita Diego Loureiro, a bola morre lentamente, morre chorando dentro do gol do Botafogo, um frango, o jogo segue, o Corinthians tá com ela, Roger Guedes bateu pro gol, pegou, largou, goleiro! Iuri Alberto, gol do Corinthians! O Adelan bateu pro gol, o João Carlos bateu roupa, o Eric Popó dominou, não se afogou e bateu pro fundo do gol! Vamos lá, rapaz, vamos lá, menino, venham, vamos todos, futebol é Bragantino! E o Carlos de Pena roubou essa bola, roubou essa bola, roubou essa bola! Gol! A Inter Nacional! Aí o Bruno Moraes cabeceou pra trás, mais uma cabeçada, a bola vai entrando! Gol! É do Pouso Alegre! Vai pro chão, o Apso Mano a seguir, o William Ococa vai bater de longe, entrou! A bola entrou no seu canto direito, ficou estático, ficou estático o goleiro do Pouso Alegre. Quem é que vem? Fernando! Frango! Gol! O Globo abre o placar da falha entre as pernas do goleiro Daniel, que morde a bola de raiva! Que imagem! Ela passa... Abre o placar da falha entre as pernas do goleiro Daniel, que morde a bola de raiva!